Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Se você, assim como eu, também ama peças jeans, você deve concordar comigo que nós podemos facilmente montar looks lindos e sofisticados usando peças jeans, não é mesmo? E para você que ainda tem dúvida de que isso é possível, eu vou te mostrar aqui hoje vários exemplos de como usar peças jeans e estar linda, elegante e sofisticada ao mesmo tempo. Afinal de contas, aqui nesse canal, nós amamos jeans e somos hashtag sangue azul. E antes de te mostrar o primeiro exemplo, eu quero convidar você a se inscrever no canal, é só clicar no botão aqui embaixo e não se esqueça de ativar o sininho também, que o YouTube vai avisar você sempre que sair vídeo novo por aqui. Quero começar mostrando para vocês um exemplo clássico, o vestido de cintura marcada com mangas bufantes que desse mais fluido, com certeza não tem erro a usar uma peça como essa, né? E aqui nós temos esse modelo no tecido jeans, gente, olha só como fica lindo e elegante também. O jeans hoje em dia tem vários caimentos, vários modelos, pode ser grosso e mais firme, como também pode ser mais fino e leve. Com um vestido como esse, eu tenho certeza que você vai estar pronta para qualquer ocasião mais formal sem perder a feminilidade. Mais um exemplo de como o jeans pode ser sofisticado. Temos uma blusa jeans com decote coração, mangas levemente bufantes, uma cor mais sólida, mais tradicional. É um modelo bem princesa, né? Combinei com essa saia lápis bem tradicional também, com adereços na cor dourada. Para quem não sabe, a cor dourada remete a algo mais clássico, né? E em combinação com azul, também não tem erros. Camisa e saia é um verdadeiro clássico da moda executiva. Geralmente a saia é de alfaiataria, num tecido mais fino, né? Mas quem disse que a saia não pode ser num jeans bem estruturado, não é mesmo? Aí está um exemplo de um look lindo e executivo com saia jeans. Essa camisa é no crepe e tem esse caimento perfeito e é super delicada. A saia é bem tradicional, tanto no comprimento quanto na cor. Todas as peças apresentadas aqui hoje estão no nosso site laurarosadins.com.br. Muito obrigada por terem assistido até aqui, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.